Gente querida que tá sempre me acompanhando no Mimos da Tatal, hoje vou ensinar pra você, pra vocês aí que estão sempre me acompanhando uma bonequinha com essa garrafinha aqui ó, de leite de coco, tá vendo? Já tá lavadinha e limpinha mas como tá sem a bonequinha assim? Toda em fuchiquinho, de cima e embaixo nós vamos pregar toda em fuchiquinho com... olha tem fuchiquinho de número... com 10 cm de diâmetro olha a poção que eu fiz, e de 8 cm, então o que não falta aqui é o fuchivo, porque nós enchemos a garrafinha todinha esse aqui é de 10 cm de diâmetro e tem de 8 cm também, então vamos começar com a de 10 cm e terminar lá com a de 8 cm toda ela de uma cor só, fazendo vestidinho, mas nós vamos pregá-la só assim as beiradinhas então vamos lá, a primeira coisa que nós vamos fazer é a cabecinha logo da boneca, ok? Vamos lá! gente, vocês poderiam fazer com qualquer garrafinha, eu escolhi a garrafinha de coco que eu achei mais engraçadinha mas tem essas garrafinhas assim de perfume, olha, tá vendo? Esses vidrinhos de perfume você faça aí com o que você tiver aí no momento, nós não podemos ficar parada com essas coisas todas que estão acontecendo por aí então eu escolhi pra fazer logo a cabecinha da boneca, que é a primeira coisa que nós vamos fazer escolhi um tecido algodão cru, olha, com 9 cm de diâmetro, ok? pra fazer a cabecinha pra não ficar grande demais pegamos a linha e vamos fazer aquele nosso fuchiquinho que sempre o meu... os meus trabalhos moriam tudo com fuchico, né? tá todo mundo já enjoado de saber como fazer o fuchico, olha então esse fuchiquinho aqui nós vamos fazer assim, olha que nós vamos fechá-lo olha, simplesinho assim ou assim também tá vendo? da forma que você achar melhor aí não precisa dobrar o tecidinho porque nós vamos fazer um acabamento com ele depois espero que vocês estejam entendendo aí então vamos fazer o que? nós vamos fechar o fuchico todinho vamos encher com a lanta acrílica aqui com a manta acrílica, olha o acrilão, como queira ir então eu já fiz o passo a passo ele vai ficar... ela vai ficar dessa forma aqui, olha fechadinha assim, olha tá vendo? isso todo mundo já sabe fazer ok? então o que nós vamos fazer? nós vamos fazer logo a pinturinha do rosto da cabecinha da boneca ok? você que tá chegando aí no meu canal agora dê o seu like dê o seu... compartilhe com parentes e amigos ok? então com a tinta preta hoje eu vou fazer diferentezinha aqui com a tinta preta e o cabinho do pincel olha eu vou fazer o olhinho dela aqui olha umzinho aqui outrozinho cá olha que simplicidade ok? aí com a mesma deixa eu pegar mais um pouquinho pra ficar maiorzinho aqui você pode fazer com a bolinha com o botãozinho com o que você tiver aí no momento ou com a própria canetinha que eu tô sempre ensinando também com a canetinha e aqui um pinguinho com a tinta branca uma pontinha só uma isquinha pra dar a luzinha com a tinta branca olha aí você faz o rostinho o olhinho da maneira que você quiser aí ok? vamos fazer a sobrancelha também então já fizemos aqui ok gente? olha sobrancelhazinha e aí você faz da maneira mais simples que você souber aí então eu vou fazer aqui a boquinha aqui olha um pontinho com a linhazinha vermelha que eu venho aqui por trás dou um pontinho aqui para não cair soltar e venho aqui na frente e faço uma boquinha aqui ou você pode fazer também com a canetinha olha só fazer um risquinho assim olha só uma coisinha bem simples assim e volto lá atrás só isso olha gente que gracinha que ficou vamos deixar a cabecinha pronta para poder enxugar a tinta né e vamos colar a garrafinha os tecidos os fuxicos na garrafinha olha só vamos passar lá alguma tintazinha no rostinho dela para ficar para dar uma gracinha né eu peguei o rosa ciclone um cotonetezinho olha bem pouquinho vem aqui no rostinho dela aqui olha aí você passa blush passa o que você quiser aí olha só como ficou a carinha da nossa bonequinha então vamos deixá-la ela aqui secando um pouquinho enquanto preparamos o resto das coisas vamos lá estou deixando logo passo a passo pronto gente para fazermos logo a montagem então para o cabelo da boneca nós pegamos aqui os quatro dedos olha e fizemos doze voltas três quatro cinco seis sete oito nove dez onze doze cortamos aqui e vamos amarrar aqui com a própria lona nós amarramos isso aqui é simples né todo mundo tem jovem de saber fazer aí o cabelinho vai ficar a critério de vocês vocês vão fazer da melhor maneira que vocês acharem aí ok gente essa bonequinha mais simples mais fácil para nós estamos aí na quarentena estamos aí bem quietos tristes vamos esquecer a tristeza vamos deixar que Deus cuida de tudo entregar nas mãos do Senhor vamos ficar em casa que eu estou em casa que eu estou inventando moda para ensinar para vocês as coisas mais simples possíveis que eu sei que vocês gostam só de coisas simples eu estou aqui para isso olha o cabelinho já montamos o cabelinho também vamos fazer uma franjinha a franjinha vai ser bem pequenininha porque a boneca ela é bem pequenininha dois dedinhos umas quatro voltinhas só aquele mesmo jeitinho então já fizemos o cabelinho e a franjinha dela está aqui olha está vendo o cabelinho como eu falei com vocês vai ficar da forma que vocês quiserem achar mais fácil aí agora vamos aos fuchiquinhos olha os fuchicos eles vão ser colados direto na garrafa como que nós vamos fazer primeira coisa que eu vou fazer a cola já está bem quente eu cortei um circulozinho assim na mesma cor que eu tenho aí vou colocar aqui embaixo da da garrafa para começar olha embaixo da garrafa já coloquei o círculo aqui olha então vamos começar agora a pregar os nossos círculos olha vai ser tudo assim não vai ser preso ele todo preso não vai ser só a metadezinha um em cima do outro olha vamos fazer em volta dela todinho deixa eu botar mais cola aqui estão vendo gente olha como nós vamos fazer vou rodear todinho aqui botando os fuchiquinhos tem que ser de um mas só colando em cima na parte de cima tá vendo isso aqui eu não colei direito vamos colar de novo porque ela não solta não a cola está quente vamos fregando uma na outra para que não solte limpando sempre esses fios e vamos rodando e você que está chegando no meu canal se estiver gostando dê o seu like compartilha com parênteses e amigos que eu sempre peço a vocês se inscrevam aí um beijão para todas as pessoas um beijão para minha amiga Regina Baladão tudo que ela viu eu ensinar aqui ela faz e posta para eu ver ela é maravilhosa muito inteligente as pinturas a galinha que eu fiz o último vídeo que eu fiz ela gravou ela fez já mandou para eu ver muito abençoada que Deus abençoe e dê sempre sabedoria para todos nós para passarmos um para o outro olha que gracinha que fica gente bem simples olha tá vendo então vamos rodear todinha gente já colei até aqui com os de 10 centímetros tá vendo agora vamos colar a partir daqui com os de 8 centímetros isso aí você faz com o tamanho que você quiser vai botando assim encarreiradinho envolvendo né no caso que fica uma gracinha você pode botar na sua cozinha onde quer que você queira botar se você quiser fazer ela abertinha também para botar uma florzinha em cima você coloca como um enfeitezinho a cola não descola vamos terminar aqui gente já montamos nossa bonequinha todinha tá vendo olha já fechamos elas todinha com o fuchiquinho tá vendo fica tipo uma baianinha tá vendo olha que gracinha que fica tá vendo agora aqui no buraquinho eu cortei um circulozinho na mesma cor para tapar aqui que nós vamos colocar os bracinhos e a cabecinha aqui em cima ok então vamos lá cuidado que a cola tá muito quente já queimei meus dedos aqui agora cuidado na hora de aí agora para o bracinho eu cortei eu cortei 12 centímetros essa cordinha aqui olha tá vendo vem aquelas sacolinhas que eu falei com vocês de presente olha você tira e guarda que serve para fazer os bracinhos dos nossos bonequinhos ok olha vamos colocar aqui e o bracinho aqui agora vamos preparar a cabecinha da boneca aqui no acabamento a cabecinha dela vamos aqui a cabecinha que já está pronta vamos colocar o cabelinho dela no centro aqui no alto do cabelinho da cabecinha aqui olha vamos botar no alto aqui o cabelinho vamos preparar aqui assim olha que gracinha que ela vai ficar aqui aí o cabelinho você vai ficar a gosto você pode fazer ele crispinho ou assim dessa maneira que vai ficar a gosto de vocês vamos botar a franjinha nela eu gosto que seja pequenininha aqui mas vamos botar uma franjinha olha eu acho que fica mais bonitinho né vamos cortar agora aqui gente com a própria lã nós amarramos aqui do lado aqui olha tá vendo olha demos amarradinho aqui assim olha e depois nós vamos pregar aqui ok vamos amarrar agora aqui do outro lado aqui ok já fizemos aqui olha amarradinho aqui agora aqui atrás nós vamos pregar um fuchiquinho pra não ficar feio isso aqui atrás o acabamento do fuchico vou colocar assim olha pra fora o fuchiquinho olha só pra tapar aqui atrás onde fizemos o fuchico da cabeça ok olha fica como se fosse um chapéuzinho e pra dar acabamento aqui em cima também não vou deixar de colocar um fuchiquinho né aqui não usei renda não usei nada tudo no tecido tudo no tecido no fuchico agora vamos pregar a cabecinha da boneca ali em cima ali tudo simples gente tudo que nós temos em casa não precisamos sair pra comprar nada 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 olha que gracinha que ficou essa bonequinha gente então hoje ficou a minha dica aqui essa simples bonequinha com vidrinho de coco de leite de coco tá vendo olha que gracinha que ficou botei uns brinquinhos nela aqui olha tá vendo aí você enfeita seu gosto faça da maneira que quiser que cada bonequinha tem um jeitinho seu cada um tem um gostinho faz o cabelinho do jeito que quiser olha toda em fuchico coisa que nós temos tudo em casa tá vendo precisamos sair pra comprar nada gente tudo com o que nós temos em casa olha toda feitinha os bracinhos como falei com vocês com aqueles fiozinhos que vem em sacolinhas eu aproveito tudo e os fuchiquinhos tá vendo faço bastante fuchico nós não temos nada pra fazer agora na quarentena então vamos inventar vamos encher nossas latas de fuchico pra hora que aparecer qualquer detalhezinho nossos fuchicos já estão prontos lá então quero agradecer a todos vocês pelo carinho um beijo a todos que estão sempre me acompanhando um beijo com muito carinho pra todas as pessoas que mandam muito abraço pra mim só tenho a agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos vocês que estão sempre me acompanhando no Mimos da Tatal um beijo a todos vocês peço que vocês curtam aí dê o seu joinha não se esqueçam e não se esqueçam de ativar o sininho lá também não se inscrever ok e fiquem aí com essa linda bonequinha que eu fiz pra vocês gente olha essa bonequinha é bem simples pra vocês pra nós todo o pessoal que está na quarentena vamos ter muita fé que tudo vai passar em nome de Jesus ok gente fiquem todos com Deus e o meu abraço pra todos vocês até lá tchau